Obrigadão, Thiago Pereira, Thiago vem cá, vem cá, rapidinho, vamos lá, chega aqui comigo, vem cá, vai Thiago, há quase 30 anos, vocês sabem, o grito da dona Rosa ecoa nas piscinas, o vai Thiago impulsionou cada abraçada do menino de volta redonda, do jovem brasileiro, do talento mundial, Thiago Pereira nasceu para viver nessa linha fina que separa a água do ar, a cada competição o mundo foi se acostumando com a dobradinha infalível, o grito da mãe e a medalha do filho, assim o Thiago juntou até hoje uma impressionante coleção de 720 medalhas, uma história escrita na água, que nunca, que jamais vai se apagar, Thiago é o maior medalhista brasileiro em competições internacionais, foram 34 pódios entre mundiais Pan Pacíficos, Olimpíadas e Jogos Pan Americanos, aliás, no Pan os números desse brasileiro vão muito além da borda da piscina, Thiago é o maior medalhista de todos os tempos, entre todos os esportes e todos os países, seis finais olímpicas, um recorde mundial, números para deixar qualquer mãe do mundo cheia de orgulho, mas o grito da dona Rosa não era só um incentivo, era uma ordem, vai Thiago, vai completar suas conquistas com gestos nobres, exemplos de conduta e de espírito esportivo, para Thiago Pereira, a piscina é muito mais que um local de competição, ele ensina crianças a nadar, garante saúde, gera saúde e salva vidas, bom, o texto foi escrito pelo meu amigo, nosso colega Pedro Bassan, Thiago, Brasil quer te ouvir, Thiago, vem Thiago, vem Thiago. Bom gente, boa noite a todos, uma noite tão especial como essa, eu queria agradecer meu querido amigo Pedro Bassan, pelo texto, mais um texto maravilhoso, e estar aqui presente essa noite, para mim, eu fiquei pensando várias vezes o que eu ia falar, e muitas das vezes eu nunca precisei de um apoio, seja um papel, alguma coisa por escrito, mas eu acho que um dia tão especial como hoje, eu trouxe algumas coisinhas que eu queria falar para vocês, eu acho que, pega alguns minutinhos, mais do que merecidos, a canatação é tão rápida, né, na água, agora, vamos aproveitar agora, é, é, é bem rápido, são uns minutinhos, hein, é o que eu botei, a letra é grande, na verdade, assim, eu sempre, eu sempre falei que a etapa mais difícil da carreira de um atleta é entre 15 e 17 anos, né, a gente não tem o controle da nossa vida, e muitas das vezes a gente não sabe onde a gente vai chegar, é abrir mão de muita coisa, né, de sonhos, de encontros familiares, de tudo, né, e muitas das vezes a gente não chega, né, na maioria delas, é, e assim, o que eu falo, o esporte é uma carreira dura e difícil, que muitas das vezes os sonhos não se realizam, a gente entra numa batalha que a maioria das vezes não vai dar certo, a pergunta é, por que fazemos então? Porque nós praticamos todos os dias e sabemos a emoção que é viver isso, são aqueles centésios entre o toque na placa e o olhar no placar que te separam de um sonho, são as melhores sensações do mundo, sem falar nas grandes amizades durante todo esse período, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo, me sinto hoje completamente realizado, que fiz, pois eu sei o que fiz e que eu pude, foi o meu melhor. Gostaria de agradecer algumas pessoas aqui que eu não posso deixar de não agradecer durante todos esses anos, né, porque apesar da natação ser um esporte individual, eu, Thiago, não conquistei isso sozinho, né, tiveram parceiros por trás, eu preciso aqui agradecer, acho que é o Comitê Olímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira ao nosso amigo, querido Carlos Arthur Nusman, hoje presente, né, que foi um grande apoiador dessa despedida de agora. E, dentre eles, gostaria de agradecer também ao meu clube de coração, o Minas Tênis Clube, que foi o clube onde eu fiz a minha primeira Olimpíada e minha última Olimpíada. Foram mais de 10 anos representantes da bandeira do clube e foram fundamentais, né, na concretização da minha carreira, né, e para estar aqui onde eu estou hoje. Acho que não podia também deixar de esquecer dois grandes amigos e profissionais, né, que viraram do coração, que é o Gustavo Maglioca, meu médico, e o Albertinho, meu técnico. Que sem esses dois guias aí eu não estaria aqui também, né, que foram, que guiaram o meu caminho, uma grande parte. E, logicamente, né, eu não podia deixar de falar a minha tão querida mãe, a dona do Vai Thiago, aqui presente hoje, né, a dona Rose. Tá ali no canto. Né? Porque... Tá emocionada. Ela foi fundamental, não tinha jeito. Sem ela, sem ela a gente não estaria aqui presente hoje, sem ela esse momento não estaria acontecendo, né, então dedico tudo a ela, muito obrigado. A lógica, minha princesa, logo do lado dela, a Gabi, minha esposa, né, são as duas princesas da minha vida hoje. E, despedindo das piscinas, não das piscinas, né, mas eu gostaria de só terminar rapidinho pra vocês, eu deixo hoje as competições, eu nunca deixo a natação, né, a natação vai ser minha vida pra sempre. A natação foi o esporte que me ensinou, me colocou aqui e me tornou a pessoa que eu sou. Então, hoje eu deixo de competir, né, deixo de ter um orgulho imenso que foram 20 anos representando essa cor verde e amarela, que pra sempre vai ficar guardada, né, os momentos, as lembranças, os amigos, né, essas são as coisas que a gente vai levar pra sempre, né, no futuro da minha carreira agora, os planos futuros, eu tenho aí algumas coisas ainda acontecendo, né, espero poder ajudar ainda muito o esporte nacional, né, tenho o troféu Thiago Pereira, Thiago Suman Camp, são coisas que eu espero ajudar a natação a evoluir. E pra finalizar, um projeto que eu acho fundamental, até aproveitando esse momento, né, que eu acho que esses são os momentos importantes, uma coisa que eu quero falar é sobre o afogamento, é uma coisa que eu vou focar muito na minha carreira, é, muitos não sabem, mas é top 3, causa de morte dentro do Brasil, né, eu acho que a natação é o único esporte, é, entre todos que pode salvar a vida, isso a gente consegue reduzir bastante esse número, né, a gente tem que incentivar todos os pais, mães, porque a natação é, é, segurança é vida, né, foi assim que eu comecei a nadar, por uma fatalidade que aconteceu há muito tempo atrás, e hoje tudo isso aconteceu na minha vida graças à natação, então é uma das mensagens futuras que eu pretendo passar, né, no decorrer. E pessoal, acho que aproveitando esse momento, agradecer muito, e uma coisa, a última coisa que eu queria falar pra todos vocês aqui, né, da Rio 2016, praticantes, olímpicos, não olímpicos, atletas, não atletas, dirigentes, eu acho que é o juramento olímpico, né, que é uma das coisas que a gente tem que lembrar bastante aqui, que uma olimpíada muitas das vezes é diferente, cada um tem o seu próprio objetivo, alguns é participar, outros é uma melhora de um resultado, outros é uma semifinal, uma final e uma medalha, né, acho que a gente não pode despedecer nunca a vitória de cada um nos Jogos Olímpicos, e o juramento diz, claro, que a coisa mais importante nos Jogos não é vencer, mas participar, assim como a coisa mais importante na vida não é o triunfo, mas a luta, o essencial não é ter vencido, mas ter lutado bem. Então, pros Olímpicos, esse é o juramento, meu muito obrigado, de coração, e fica aqui, grande beijo, gente, obrigado. Vai, Thiago! Thiago Pereira Vai, Thiago, vai ser muito feliz na vida.